Oi gente, tudo bem com vocês aqui? Aqui graças a Deus está tudo bem. Eu, Davi Limoeiro, hoje na segunda-feira de carnaval, não tem festa, não tem nada. A brincadeira daqui, esses meninos assim na rua, brincando, saltando, fumando, parece que estão cansados já. Aí, então, vocês agora vão passando aqui na frente de casa, aí eu vou, estou aqui mostrando eles aqui. Pera aí menino, que acha que vai matar a burra? Pera aí, vamos me matar a burra, que ela... Aí pronto, aí eles estão aqui brincando. Pronto, chegou a doida da minha cunhada agora, pronto, agora lá. Olha lá essa barboleta aí. Cadê a caixinha da mãe? É só o empressão. Ai, ai, ai. É, 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 é. Bora ali, menino, que eu vou tentar brincar a corteira, eu vou te pôr. Olha aqui, olha a vizinha de uma deles. Olha aqui, olha a vizinha de uma deles. Olha aí, vai, vem. Vai, vai, vem. Vai, vem na frente daqui, vai. Toma aí, cara. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. A brincadeira é assim, só de... A gente vai ganhar um trocaduzinho, brincarem, é uma brincadeira bem sadia. A festa daqui do interior agora é essa. Lá no Recife ninguém faz essas coisas. Aqui tem muito nisso aqui. Lá no Recife, as vezes não. Lá no Recife, não tem essas caruas assim. Eu estou mostrando a vocês aqui para dizer que não brinquei carnaval, mas estou mostrando o carnaval dos meninos. E quem ali saiu com a uninha? Todo mundo contente, animado. Tem uma rua, tem uma rua no interior. Tem a outra e assim vai levando o dia conformitado. E perrando o bolo. E caindo o bolo está bem vindo, né? Comunificando e pronto. Eita, mas ele é com uma dança fria demais. Cadê esse cartão? Aqui eu já mostrei aqui agora essa apresentaçãozinha de Calu, chama Calu aqui. Mas é bonitinho, é engraçado. Olha aqui. Aí pronto. Olha, e vocês aí, ó. Aí divide com seus colegas aí para compartilhar e ajudar o Coroa aqui. Aqui eu já mostrei a vocês, eles já foram embora trocar dele por ali passeando. E aqui eu terminei. Dei essa mostradazinha de carnaval, que ninguém está brincando mesmo. Mas os meninos aqui não tem quase esse tipo dessa brincadeira. E aqui tem bastante. Eles chamam Calu, Calu, é Calu. Chama Calu e cada um com rei. Tá, 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 tá. É lapada. Dá duas lapadas aí, vem para ver. Cadê? Eita, meu irmão. É carro da tiro da mulher, peça de bala. A caba que vem medo, diz que o caba está aí atirando. Não está nem brincando, está aí atirando. É carro da tiro e da cebola. E pronto. E aqui um chazinho para vocês, tudo de bom. A festa de carnaval é essa e acabou.